Acho que é algo para os animais. Você não tem que pensar. Vamos ver... Que legal! É melhor você não tocar nisso. É você que prefere não tocar. Deixa pra lá. Eu vi primeiro. Me sinto estranho. Opa! Foi um acidente. Jade, o que está acontecendo? Não, 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 não! Oi! Ai, que gatinho fofo! É, sem teto. Vou levar. A chefe não é contra gatos em casa? Ela mudou de ideia. Cartman, sou eu, Angie. O quê? Nada, eu tenho que... Parece que eu estou vendo coisas. Boa tarde, senhorita Jade. Oi, Charles. Está tudo bem? Tá. Eu tenho que fazer uma cama pra você se eu não conseguir decifrá-lo. Eu preciso de um pouco de espaço. Eu tenho que usar cada centímetro de espaço. Adicione um pedacinho fofo. Faça uma escadinha pra você. Estranho. Legal. Tive uma ideia. Obrigada. Ei! Vai ser um show perfeito pro gato. Corte o excesso. E anexe. Agora as paredes. Ai! Quem colocou aqui? Ah! Fui eu. Minha culpa. Remova. Horrível. Acabei de limpar. Gente, sua mãe proíbe gatos em casa. Não é um gato. É uma pegadinha. Não é engraçado, mocinha. Quase fui pega. Mas apareceu um padrão legal. Mas apareceu um padrão legal. Eu preciso de mais prateleiras. Eu preciso de mais prateleiras. Eu preciso de mais prateleiras. Você pode me enviar dinheiro? Pra quê? Não preciso mais. Eu definitivamente não posso contar pra ela. Ah, tive uma ideia. Querido Papai Noel. Obrigada, Papai Noel. Vamos atinar postes pra arranhar. Enrole com o barbante. Pronto. Ai! Foi uma queda de sorte. Fixe os tubos. Coloque a cama aqui. Posso fazer uma ponte com as sobras. Tem espaço pra uma estante. Parece perfeito. O que é isso? Uau! Mais corda. É um bom tapete. É isso, Kourtney. Assista e aprenda. Brinquedos estão faltando aqui. Faça alguns buracos. Hum. Coloque as bolas tilintantes e feche. Eu acho que não existe brinquedos demais. Pegue os peixes. E bolas macias. Pássios. E pendure. Ai, eu me esqueci da câmera. Melhor manter isso em segredo ainda. Entra! Entre! Obrigada! Tchau! Tem que fazer uma estante estilosa! Perfeito! E corte tração do padrão! Eu preciso preencher! Boa tarde! Temos uma escolha de comida perfeita! Você precisa de um gatinho? Onde eles foram? Você precisa disso? Agora tá perfeito! Quanto tempo devo esperar? Senhorita Jade? É seu? Não faço ideia do que seja! Ok! Eu vou pensar em alguma coisa! Poppy! Pode funcionar muito bem! Qual comida a Andy mais gosta? Tem uma ideia melhor! Preciso de uma garrafa e de uma pistola de cola quente! Faça um buraco! Prenda uma bola no elástico e... Pronto! Tá legal! Preciso do mesmo pra mim! Preciso do mesmo pra mim! Vê lá! Preciso de uma tigela e de um bebedouro! Oi Jade! Que Jade? Que Jade? Você deve estar enganada! John! Pegue sua tigela! Uma tigela comum serve! Acho que eu coloquei muita comida! Ele precisa se mover! Coloque um pouco de comida e gire! Uau! Tá te lindo! Adicione comida saudável! Para quem é? Pra mim! Hum! Gostoso! Eu deveria fazer um sacrifício pelo Andy! Por que que eu peguei aquela varinha? Que tem uma grade aqui! De acordo com a instrução, uma gota é suficiente! Preciso esperar um pouco! O que? Ah não! Parece que eu acidentalmente derramei água! Mas ficou bem bonito! Coloque um gramado e deixe o bonito! Eu vou usar! Vou pegar o tecido! O que tem aqui? Oh! Defina o quadro! Encaderno! Vai ser uma cama! E um brinquedinho! E um brinquedinho! Gostei! Comece quebrando! Comece quebrando! Dobre! E... Junte! Ótimo! Tá lindo! E ele pode coçar! Ok! Agora precisamos de um lugar pro banheiro! Aqui vai ser perfeito! Mais lixo? Mais areia! Andy vai espalhar por toda a sala! Papai Noel definitivamente tem um tapete em algum lugar! Querido Papai Noel! Preciso muito de um tapete pra gatos! Não vou mais te pedir nada! Seja rápido! Se puder! Ah! Oh! Você não entende! Não é pra gatos! Ele é tão suspeito! Esse tapete deve ajudar! Tá tudo bem agora! Algo tá faltando! Querido Papai Noel! Com certeza esse é o último pedido! Jade! Já chega! Outro pedido você receberá carvão! É a última vez! Eu prometo! Ah! Precisamos de cortinas aqui! Eu não tenho nada adequado pra cortinas! Querido Papai Noel! Querido Papai Noel! Pergunto-lhe a última hora! Eu sabia que o Papai Noel não podia me recusar! Ou pode! O que eu faço? Pode haver algo que eu precise! Uau! É disso que eu preciso! Agora tá super aconchegante! Eu estou 잘 acionando! Eu sei que quem eu chego lá! Tchau, tchau. Se for mágica que te transformou num gato, então eu preciso de algo mágico? Eu transformei meu amigo num gato. Consegue resolver isso? Sem problemas. O quê? Ele é um hamster agora. Eu consertei. Eu fiz. Agora ele não é um gato. Você pode me ajudar? Claro! Você é minha última esperança. Eu costumo soletrar pedras. Mas vou tentar. Você tentou. Se você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo. Jade, chega de me transformar. Pute-me de volta. Tô tentando. Chega. Você tem que contar tudo para a Courtney. Ok. Bela casa. É um bordão aqui? Sim, é legal. Você disse que era um assunto urgente. Tá, eu transformei o Andy num gato. O quê? O Andy? Sou eu. Achei que eu tinha visto coisas. Peguei uma varinha da sua caixa e sem querer enfeitiça ele. Me escrevi para não tocar. Desculpa. Eu só queria dar uma olhada. Você deveria ter pedido. Eu não tenho mais. Não! Eu não quero ser um gato. Desculpe, Andy. Eu não posso te ajudar. Talvez eu possa. Papai Noel! Oi! Você pegou sua varinha? Sim. Obrigado, Courtney. É, tudo muito fofo, mas... Vocês conseguem ajudar o Andy? Por favor! Você é exigente, mocinha. É tudo culpa sua. Você pegou uma coisa que não lhe pertencia. Uau! Som humano novamente. Ofa, obrigada. Eu deveria te ensinar uma lição. O quê? Não, 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 não! Isso será uma boa lição para você. Não! Não! Foi só um sonho. Só um sonho? Oi? Como vai a vida? Uau! O que é essa caixa? Para! Não toca nisso! Só estou olhando. Não! Não é seu, então não toque. Você parece real. O que é de errado com você? Nada. Isso não é nada. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal para você também. Oi! Feliz Natal, Andy! Obrigado. Isso é para você, Jade. Para mim? Feliz Natal para você. E para você também. Obrigada. E aí, gente. E aí, gente. Oi! Oi! E aí